Fala galera aqui, fala aqui o Nicholas e hoje eu vou estar ensinando como pegar essa skin aqui, tá? Você tem que ir nesse mapa, você tem que ir... Você tem que ir nesse mapa aqui e essa skin aqui que eu tô é uma bad que eu já ensinei em um vídeo aí passado como pegar, beleza? É só você ver ele que tá aí no meu canal, daí você vê como pega essa skin, beleza? Daí aqui, pra pegar a tal da diala, você tem que esperar essas portas aqui abrirem, isso mesmo. Tem que esperar abrir. Aí, abriu, daí vem aqui, daí... Daí, tá vendo? Ó, tem até um caneta aqui, ó. Daí, você vem aqui atrás dessa árvore e você vai ver esse coraçãozinho, você encosta em um coraçãozinho, Daí, ó, ele tá até encostando pra pegar. Não, peraí. Esse daqui não. É, não é a diala. Mas, peraí. Bom, gente, aqui está a... A... A diala, como eu disse. E esse foi o vídeo. Valeu, fui e tchau.